Enquanto cês tão copiando ele vai lançando, tá ligado? DJ AG Prod Mato do Flamengo novo, já tá aqui no corpo Com a bermuda e o tênis da Lala Bloque na cinta, o pente alongado, os beat chegando no baile Quem abre o caminho é o mano do AK O banco passou cheiroso, as piranha de olho Querendo jogar pros fãs já Vou apertar uma da fonte, no copo um gole Lanterna verde, red, só pra relaxar Ela quer se envolver de novo, mas sou criminoso E o romance não dá safada Mas se tu quiser um lance, foda de traficante Vamos lá pro beco, pai, te mostrar 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 Vamos lá pro beco, vamos lá pro beco, vamos lá pro beco Mato do Flamengo novo, já tá aqui no corpo Com a bermuda e o tênis da Lala Bloque na cinta, o pente alongado, os beat chegando no baile Quem abre o caminho é o mano do AK O bloco passou cheiroso, as piranha de olho Querendo jogar pros fãs já Vou apertar uma da fonte, no copo um gole Lanterna verde, red, só pra relaxar Ela quer se envolver de novo, mas sou criminoso E o romance não dá safada Mas se tu quiser um lance, foda de traficante Vamos lá pro beco, pai, te mostrar Vai tomar botada, socadinha braba Muito concentrada dos fãs já Vai tomar botada, socadinha braba Muito concentrada dos fãs já Tchau 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 Tchau